Ei, será que você pode me dar um minuto? Eu não lhe peço mais do que isso. E mesmo sabendo que todo o tempo do mundo é meu, você sabe que eu respeito as suas decisões e sentimentos. E que eu tenho visto o seu coração, um vacio causado pela solidão. Mas eu quero que saiba que eu estou sempre contigo. Você fala que não tem amigos, mas eu estou do seu lado. Você diz que não há uma pessoa que te escute, mas 24 horas por dia, os meus ouvidos estão atentos ao que você diz, ao que você fala. Você se entristece quando ninguém lembra de você em datas especiais. Mas para mim, minha criança, cada instante da sua vida é especial, porque você é minha obra-prima. Eu sobrevive em seus rumões. Eu respirei em sua direção. Eu jamais irei te deixar. Agora, escolha crer que essa luta não é permanente. Escolha crer que Deus tem coisas incríveis em seu futuro. Escolha crer que com Ele é o seu lado. Não há desafio muito difícil. Nenhum inimigo é grande demais. Nenhuma doença é imbatível. Nenhum sonho muito distante. Nenhum sonho muito distante. E aí E aí E aí O que é isso?